Bom dia, pessoal. Meu nome é Patrícia Irculano, sou superintendente da representação aqui institucional da Ambima. Quero dar boas-vindas a vocês que estão aqui conosco. E temos aproximadamente 600 pessoas também inscritas e nos assistindo via webinar. Então, agradeço a presença e participação de todos vocês. Hoje vamos conversar um pouco sobre os novos códigos que vamos lançar, o Código de Administração de Recursos de Terceiros e o Código de Distribuição. A minha ideia é falar um pouco para vocês sobre a dinâmica, como estamos organizando, e passar a palavra para os nossos porta-vozes. Inicialmente, vamos falar do Código de Administração de Recursos de Terceiros. E isso deve durar, vamos fazer uma apresentação de aproximadamente uma hora. Depois abrimos para perguntas de vocês. E quem estiver via webinar pode ir mandando as perguntas. E abrimos essa sessão na sequência. Depois falaremos do Código de Distribuição e seguiremos uma dinâmica parecida. Olhando para o nosso Código, e falando primeiro do nosso Código de Administração de Recursos de Terceiros, o que direcionou o nosso trabalho nesse tempo? Na verdade, basicamente, três direcionadores, três focos. Primeiro, trabalhando em uma mudança de escopo de produto para atividade, e em uma definição mais clara das atividades e responsabilidades. E sempre tomando por base questões e foco em conduta. Falando do processo, Como é que a gente chegou aqui? Esse trabalho começou em 2016, com aprovação na nossa diretoria. Formamos um grupo de trabalho com representantes dos diversos comitês. Comitês de fundos, comitês de serviços, comitê jurídico, compliance. Trabalhamos em muitas reuniões. E o documento foi elaborado em aproximadamente 15 meses. Tivemos envolvimentos em momentos de discussão e aprovação de conceitos junto à nossa diretoria. Após esse processo, circulamos uma primeira minuta nos comitês. Recepcionamos sugestões. Já tivemos uma primeira tranche de sugestões e adequações no texto. Fizemos três workshops. E hoje estamos aqui fazendo o nosso último workshop antes de abrir a audiência pública dos códigos, que será aberta na próxima semana. Vou passar a palavra para o Wagner. O Wagner Murgel coordenou aqui esse trabalho à frente do GT, que tem trabalhado nesses últimos 15 meses. Últimos muitos 15 meses. O Mizukawa, o Ricardo Mizukawa, vai falar do anexo de FDIC. O Richard, que é nosso diretor, também vai falar do capítulo de gestores de patrimônio. E o Carlos Martins, que daqui a pouco vai se juntar a nós, vai falar sobre o anexo de fundos de investimento imobiliário. Wagner, obrigada. Bom, bom dia. Alô. Bom, bom dia. Primeiro, queria agradecer a oportunidade de estar aqui falando a respeito do lançamento desse código. E eu sempre costumo falar que a gente se refere ao código como sendo o código da Ambima. Mas vamos lembrar que esse código, na verdade, não é da Ambima. Ele foi feito na Ambima. Esse código é nosso. O código é dos participantes. Esse código é da indústria, que quer efetivamente trazer alguma mensagem a respeito de como a gente espera que os participantes atuem, como a gente espera que a indústria, como um todo, se relacione com o investidor. E, logicamente, que o objetivo, quando a gente está revendo o código, é sempre manter o foco que nos motiva a criar um código de autorregulação. Quer dizer, é o que eu espero que as pessoas façam, além do que a regulação já determina, quais são os parâmetros, quais são os critérios, qual é a maneira como eu espero que cada um atue aqui, no sentido de conquistar cada vez mais a confiança do investidor. Então, é importante sempre lembrar disso. Quer dizer, esse código foi feito com a participação de várias instituições, de diferentes tamanhos, diferentes atividades. Então, o GT, que eu tive o prazer de coordenar ao longo desse ano aqui, para fazer esse trabalho que nós estamos trazendo aqui, esse GT tinha instituições de grande porte, tinha instituições menores, assets independentes, participantes também de outros setores, como os administradores, os prestadores de serviços de custódia, prestadores de serviços de administração fiduciária, que, então, efetivamente foi um grupo multidisciplinar e muitas vezes a gente até lançou mão aí de, que eu brinco, consultar os universitários, pegar especialistas nas áreas determinadas para fazer o trabalho ser ainda melhor. Então, foi o caso, por exemplo, na discussão da gestão de risco, quer dizer, o subcomitê de risco participou ativamente no desenho das propostas aqui, valeu a mesma coisa com relação aos gestores, quando a gente fala dos critérios com relação à gestão de crédito privado. Então, efetivamente, quer dizer, acho que a mensagem importante é que a gente não esqueça que esse código é nosso, somos nós que estamos fazendo o código, nós participantes, nós players dessa indústria, com o objetivo, claro, de trazer uma confiança cada vez maior do investidor. Então, falando um pouco de como é que o código está estruturado, vocês veem aí que nós temos basicamente um capítulo de regras que a gente vai tratar gerais, que vai, vamos dizer, atingir todos os participantes da indústria, depois a gente entra especificamente na administração fiduciária, um capítulo específico para falar da administração fiduciária e outro para falar da gestão de recursos. E nós temos anexos dentro de cada produto, nós definimos aqui os produtos que, efetivamente, têm demandas específicas, regras específicas, e por isso eles foram tratados no anexo. Agora, é importante, como a Patrícia comentou, nós estamos, no primeiro momento, tratando aqui da atividade, quer dizer, uma mudança grande em relação ao que a gente tinha antes, vocês se lembram que nós tínhamos um código de fundos, aqui nós estamos falando no código da administração de recursos de terceiros. Então, primeiro, o escopo aumenta, quer dizer, nós estamos falando de administração de recursos como um todo, não é só fundo de investimento, então a gente incorpora outros veículos, por exemplo, como é o caso da carteira administrada aqui, que tem um anexo para tratar das características e das particularidades dela, mas que, efetivamente, tem que ser considerado como parte da atividade de administração de recursos de terceiros. Nesse sentido, também, a gente tem uma novidade aqui de trazer um capítulo específico sobre o gestor de patrimônio, que, efetivamente, enquanto fazendo ou realizando uma atividade de administração, tem que estar previsto dentro desse mesmo código. Então, a gente trouxe para dentro do código de administração um capítulo específico para o gestor de patrimônio, da mesma forma que vocês sabem, quer dizer, a regulamentação hoje permite que o gestor distribua os próprios fundos. Agora, como aqui nós estamos tratando da atividade de administração de recursos, não fazia sentido a gente tratar especificamente da atividade de distribuição aqui. Então, o que a gente faz aqui é uma referência ao código de distribuição, em que o gestor, enquanto estiver distribuindo produtos dele, os fundos de própria gestão dele, vai ter que seguir regras que estão previstas no código de administração. E o que a gente faz aqui, exatamente, é o direcionamento desse gestor para que ele entenda que, se ele estiver atuando, distribuindo os fundos dele, ele tem que seguir, vamos dizer, regras e condutas que são previstas no código de administração sem necessariamente ter que aderir ao código de distribuição. Ele simplesmente vai fazer referência a isso na atividade enquanto estiver distribuindo os fundos. Então, vamos entrar aqui um pouco mais no detalhe. Aqui a gente está dando um overview do que está hoje dentro do código. Então, nas regras gerais, como eu comentei, aplica-se para todo mundo, tem coisas que já existiam e são muito parecidas com o que já existia no código anterior, que a gente vai falar da conduta, da questão do conflito. A gente traz algumas novidades para esse código. E aí, isso é um reflexo, tanto do ponto de vista da evolução, da regulamentação. Vocês sabem que a 558 trouxe bastante mais claro a definição de responsabilidades, a separação dos papéis. A gente incorpora isso no novo código. E também a gente trouxe aqui algumas mudanças que a própria evolução do mercado trouxe. Quer dizer, seja do ponto de vista da utilização de recursos tecnológicos, a utilização, vamos dizer, de ferramentas e sistemas cada vez mais frequentes. Então, a gente incorpora aqui também o que a gente espera que cada participante faça aqui dentro dessa nova realidade do ponto de vista do gerenciamento disso. Quais são as melhores práticas que nós queremos que os participantes aqui adotem quando incorporam essas novas tecnologias ou quando incorporam novos processos. E aí, como eu já comentei, a gente vai falar de administração fiduciária, da gestão de recursos e da gestão de patrimônio. E nos anexos, a gente põe aqui alguns itens, eu vou entrar depois no detalhe de cada um deles, o que a gente efetivamente está tratando em cada um dos anexos. Então, para a gente começar a olhar aqui do ponto de vista das regras gerais, olhando aquele escopo que vai atingir todos os participantes, a gente colocou aqui, primeiro, um capítulo sobre definições. Quer dizer, a ideia aqui é que a gente possa uniformizar o entendimento, que todo mundo saiba exatamente o que está se querendo dizer quando se usa um termo dentro do código. Eu acho que é uma evolução interessante para que a gente possa realmente ter certeza que está todo mundo na mesma página quando a gente está estabelecendo aqui o que tem que ser feito. Requisitos para habilitação. E aqui acho que entra um pouco da questão também de como a gente está tratando o código. Acho que, como um código de melhores práticas e de conduta, como a Patrícia colocou, a gente procurou enxugar um pouco o código no que a gente achava que era muito mais, vamos dizer, operacional, ou muito mais de detalhe de como fazer as coisas do que efetivamente do conceito. Então, no caso das regras de adesão aqui, por exemplo, nós estamos colocando isso em uma diretriz separada. O conselho vai soltar uma diretriz que vai mostrar efetivamente como que isso vai ser feito. Porque, no nosso entendimento, não era a matéria que precisaria necessariamente estar constando aqui dentro do código como um todo. Seja porque é um nível de detalhe que talvez não seja necessário, seja porque, eventualmente, ao longo do tempo, esses processos vão evoluindo e você, ao colocar no código, fica com uma dificuldade maior de atualizar ou de ajustar, eventualmente, alguma coisa que precise ser feita. Então, no caso dos requisitos de habilitação, a adesão e o formato e a forma como isso vai ser feito, vai sair uma diretriz, mas, efetivamente, as pessoas vão se associar, as pessoas vão ser aderentes, as pessoas vão ser efetivamente, vamos dizer, vão estar dispostas a seguir, as regras estão aqui. A gente só vai dizer esse processo operacional numa diretriz separada. A questão do conflito de interesse, acho que está claro para todo mundo, a gente não tem muito o que entrar no detalhe aqui, mas basicamente é, como é que você identifica um conflito de interesse, como é que você endereça esse conflito de interesse e como é que você mostra que você está agindo sempre da maneira, vamos dizer, imparcial e sempre buscando atender o objetivo do cliente. Aqui a questão da segurança de informação, acho que entra um pouco nessa questão das novidades, acho que as pessoas hoje utilizam muito mais as informações, têm acesso às informações, têm mecanismos de acesso às informações que eram completamente diferentes do que a gente tinha lá atrás. Então, quando eu falo de acesso remoto, quando eu falo de novas tecnologias que as pessoas usam para trabalhar, a gente precisa entender claramente como que isso muda a questão da confidencialidade, como é que muda a questão da proteção das informações. E aqui é importante colocar um ponto, a gente entende que a indústria é composta de participantes muito diferentes entre si. Quer dizer, a gente sabe que tem gestores de portes diferentes, tem focos diferentes, produtos diferentes, complexidades diferentes. Então, o que a gente entende aqui é que não existe uma maneira de colocar uma solução que vai atender todo mundo. Não existe uma regra aqui, não existe uma receita de bolo do que eu preciso fazer. Cada um vai se adequar dentro da sua realidade, dos seus riscos, da sua estrutura, da sua complexidade. Então, o conceito que a gente coloca aqui de conduta é muito nessa linha, de que sim, a gente está elevando a barra, a gente está querendo que os participantes estejam cada vez mais preparados para esses desafios, mas a gente entende que eu não vou dizer efetivamente como cada participante tem que fazer cada uma das atividades aqui. O que a gente quer é colocar o norte e cada um tem a liberdade de colocar. Logicamente que existem requisitos mínimos, e a gente vai, dentro do código, detalha os requisitos mínimos que eu espero, que alguém que vá fazer uma política de segurança de informação ou um plano de continuidade de negócio, o que eu espero, no mínimo, que esteja definido lá. De novo, para uma instituição, o modelo funciona de um jeito, para outra instituição, tem que fazer adaptações para a complexidade e para o tamanho. Mas é importante que o princípio que nós queremos que todos os participantes estejam preocupados aqui, está sendo endereçado. Então, no caso da segurança de informação, essa preocupação com a confidencialidade e com a sua capacidade de efetivamente treinar seus funcionários e ter esse sistema funcionando, aí, inclusive, com a necessidade de testes periódicos. Do ponto de vista de cibersegurança, acho que vai nessa linha de que, hoje, a gente está muito mais dependente ou está utilizando muito mais sistemas e bases de dados, então, a preocupação passa a ser como é que eu garanto a integridade desses dados, como é que eu garanto a disponibilidade desses dados, e, de novo, a gente pede que o participante diga, de acordo com a complexidade, com a estrutura, com as necessidades dele, como ele vai endereçar esse assunto. A gente não pode deixar, logicamente, que o participante diga, não, não estou preocupado com isso, você tem que estar preocupado e tem que levar, logicamente, em consideração a sua realidade. Plano de continuidade de negócios, acho que vai nessa mesma linha, quer dizer, a gente solicita que você tenha, efetivamente, um plano definindo como que você vai agir nas situações de desastre, como é que você recupera as informações, como é que você garante a sua capacidade de continuar prestando o serviço para o cliente. E aqui, logicamente, que isso tem que ser feito não só de acordo com a sua estrutura, mas também tem que ser validado e testado para que você tenha certeza de que isso vai estar funcionando adequadamente quando você tiver a necessidade de utilizar. Do ponto de vista da conduta dos agentes, acho que aqui é muito mais os princípios que a gente já tem hoje, logicamente, que a gente espera que os participantes hajam de boa fé, tenham uma atitude ética, estejam preocupados com a transparência. Acho que, principalmente aqui, a nossa preocupação é que as pessoas entendam a importância de se respeitar o dever fiduciário que todos nós temos aqui. Quer dizer, é isso que vai dar uma segurança maior para o investidor, é isso que vai aumentar a confiabilidade na indústria e vai beneficiar todos. Acho que a gente já viu várias vezes nesse mercado que, infelizmente, um participante que age de maneira indevida acaba contaminando a indústria como um todo. Infelizmente, o produto acaba sofrendo, às vezes, em função de atitudes que não são corretas. O que a gente espera aqui dos agentes que sejam participantes, que estejam efetivamente aderindo ao Código, é que tenham essa preocupação da indústria como um todo. E, logicamente, que todos os conceitos de concorrência leal, de transparência, estão presentes aqui como já estavam no Código anterior. A questão da contratação de terceiros, eu acho que aqui também temos uma novidade. Acho que aqui a gente está estabelecendo que, efetivamente, a gente entende que existe, hoje, a contratação de terceiros, seja feita pelo administrador, seja feita pelo gestor, e o que a gente está pedindo aqui é que você estabeleça claramente como você faz o processo de seleção desses terceiros que você vai contratar. Que tipo de análise, que tipo de aprovação, quem são as pessoas que estão envolvidas nesse processo de aprovação, e, principalmente, depois da contratação, como que vai ser feita a supervisão disso? Como é que eu vou acompanhar esses prestadores de serviço de forma a garantir a qualidade do trabalho que está sendo feito? E aí, a questão da supervisão, entra o conceito também importante que a gente está colocando aqui da supervisão baseada em risco. Quer dizer, a gente entende que diferentes prestadores de serviço apresentam diferentes riscos, seja em função do tamanho, seja em função do risco de uma eventual falha que esse prestador pode fazer, o impacto que isso pode trazer para o fundo. Então, a gente está aqui abrindo a possibilidade, logicamente, de você definir quais são os prestadores de serviço que você considera que você precisa estar mais atento do ponto de vista de supervisão, precisa estar mais próximo, precisa acompanhar mais, e outros que você eventualmente diz, olha, aqui do ponto de vista de atividade ou de estrutura, eu estou mais tranquilo, então eu não preciso fazer um processo de supervisão tão rígido, e eu tenho a flexibilidade aqui de fazer um acompanhamento diferente. Então, a ideia é que, efetivamente, a gente possa dar a flexibilidade para que você, diante da sua realidade, diga como você vai fazer, como eu vou acompanhar cada um desses prestadores de serviço. A questão de investimento no exterior, aqui ligado à contratação de terceiros, acho que é um ponto também na linha de a gente tentar deixar o código muito mais focado em melhores práticas e no que a gente espera de conduta, e, eventualmente, detalhamentos serem feitos na forma de diretriz. Então, aqui, quando a gente fala da contratação de terceiros, a regulamentação aqui no Brasil diz claramente o que você pode contratar e o papel de cada um. Isso não necessariamente segue a mesma lógica no mercado lá fora, quer dizer, a gente começa a operar no mercado lá fora, você, às vezes, tem diferentes participantes ou diferentes players no mercado, diferentes terceiros que você vai precisar contratar para prestar o serviço, e a nossa ideia aqui é que o detalhamento disso, como isso vai ser feito, seja colocado na diretriz, porque, de novo, ao longo do tempo, isso vai evoluindo, vai mudando, eventualmente a gente pode chegar à conclusão de que algumas atividades que nós estamos contratando de terceiros no exterior eu preciso de um processo diferente, eu vou demandar algum tipo adicional de análise no momento da contratação, e a gente optou por deixar isso fora do código, até para poder atualizar isso de maneira mais frequente dentro do processo. Então, o que a gente faz sempre nesses casos em que a gente vai colocar uma diretriz, a gente coloca no código que você tem a necessidade de seguir o que vai ser definido na diretriz, e, logicamente, que essas diretrizes ou parte delas já está totalmente pronta em relação ao que existia no código anterior, a gente só atualizou e algumas vão trazer itens adicionais. Mas, aqui, o conceito é esse, de que a gente tem a condição de ter flexibilidade, eventualmente, para ajustar e atualizar esse processo ao longo do tempo. Entrando agora, especificamente, vamos dizer, descendo para o capítulo da administração fiduciária. O que a gente está aqui querendo definir da responsabilidade e do papel que o administrador fiduciário tem diante desse novo código. Lógico que, aqui, vamos dizer, estamos trabalhando em cima muito da mudança que a própria 558 trouxe. A partir do momento em que ele definiu de maneira mais clara as responsabilidades, fica mais fácil aqui para a gente também dizer o que eu espero de cada participante. Então, quando a gente está falando do administrador fiduciário, a gente vai efetivamente listar aqui o que é o papel do administrador fiduciário, no nosso entendimento. Então, a gente deixa de maneira mais evidente o que a 558 já trouxe, muito alinhado com isso, mas a gente diz claramente, quer dizer, a responsabilidade do administrador é de efetivamente fazer a documentação, cuidar do dia a dia do fundo, cuidar da administração, dos processos, mas efetivamente, algumas atividades que são intrínsecas ao gestor, a gente diz claramente que o papel do administrador não é se envolver diretamente nisso. Então, posso citar aqui dois exemplos, quer dizer, um exemplo é a questão da gestão de risco, quer dizer, acho que é muito claro que a responsabilidade pela gestão de risco é do gestor. O administrador tem o papel de supervisionar que essa gestão de risco esteja sendo feita. Então, o administrador não tem que fazer exatamente, replicar exatamente o que o gestor está fazendo no risco. Ele precisa acompanhar e saber de que forma que está sendo feito e se está efetivamente sendo feito. Aí, de novo, dependendo do produto, dependendo do gestor, dependendo do cliente, vai demandar uma supervisão mais detalhada ou pode ser uma supervisão mais simples. Tudo vai depender dessa relação entre o administrador e o gestor, levando em consideração o produto, o cliente e o tipo de estrutura que você está trabalhando. Mas, aqui, fica muito claro que o administrador não tem que refazer todos os cálculos e para cada gestor tem um modelo diferente. Não, ele vai seguir o modelo dele de supervisionar o que está sendo feito. A outra questão é a questão do enquadramento, como a gente coloca aqui. Está claro que a responsabilidade pelo enquadramento do fundo é do gestor. Ele é que toma as decisões de investimento. Agora, qual é o papel do administrador? É supervisionar que isso esteja sendo feito. O papel do administrador é ter certeza de que ele está verificando diariamente qual é o enquadramento e está agindo junto ao gestor para que ele faça o reenquadramento quando necessário, para que ele atue efetivamente nisso. No limite, o administrador pode ter uma responsabilidade de, em percebendo que não está sendo feito o processo para reenquadramento, o que ele vai fazer é dizer para o gestor que ele vai ser obrigado a tomar medidas que podem ser, desde um fato relevante até, eventualmente, o fechamento do fundo, ele vai dizer o que vai ser feito para defender os interesses dos cotistas e para preservar o interesse dos cotistas, dando transparência para essa situação. Então, aqui, fica muito claro que é responsabilidade do administrador acompanhar o que está sendo feito e agir quando essa atividade não estiver sendo feita no sentido do reenquadramento ou que não estiver atendendo os interesses dos cotistas. Dando transparência, publicando o fato relevante e, eventualmente, no extremo, até dizendo, olha, eu vou colocar aqui no termo de adesão que o cliente tem que estar ciente que existe um desenquadramento no fundo antes dele entrar. Então, o objetivo aqui do administrador é acompanhar o que está sendo feito e se preocupar que essa informação chegue de maneira correta e transparente para o investidor. Quando a gente fala do gestor, aqui a gente coloca também as obrigações e uma série de itens, quer dizer, a primeira questão das obrigações, como eu já comentei, é dizendo claramente o papel do gestor é fazer a gestão do fundo, compra e venda de ativos, todo o investimento e desinvestimento, executar efetivamente a... desculpa, passar as ordens de compra, passar as informações com relação às ordens de compra e à ordem de venda, quer dizer, então efetivamente o papel do gestor aqui é de fazer a gestão no dia a dia e também a gestão de risco e aqui a gente entra de novo com a questão das obrigações que existe hoje uma definição de que a gestão de liquidez também é responsabilidade do gestor junto com o administrador e isso fica claro aqui também, quer dizer, e o que a gente determina é que se estabeleça como vai ser a relação dos dois na hora de fazer, por exemplo, a gestão de liquidez que é a responsabilidade dos dois perante a regulação hoje. Do ponto de vista de transparência, quer dizer, aqui naquela linha da contratação de serviços de terceiros, vocês certamente se recordam que hoje o gestor pode contratar diretamente as corretoras. O que a gente está pedindo aqui é que você tenha uma política clara de como é que você seleciona uma corretora, que você diga claramente quais são os critérios que são utilizados para isso e como é que você vai tratar eventualmente serviços adicionais que você está recebendo dessa corretora, quer dizer, como é que você incorpora isso no seu processo e como é que você dá transparência a isso para o investidor. O conselho consultivo também foi uma novidade da regulação que permite que você crie o conselho consultivo, acho que a principal preocupação nossa aqui é deixar muito claro que, apesar de você poder ter o conselho consultivo, o comitê, o nome que você dê para isso, a responsabilidade pelas posições continua sendo o gestor e ele precisa estar ciente disso. e se você quiser criar um conselho, é importante que isso esteja claro como é que vai funcionar esse conselho, como é que eu monto o conselho, quais são as deliberações que ele toma, qual é a responsabilidade dele. Mas, de qualquer jeito, todo esse processo aqui tem que passar, no final, por uma decisão do gestor de seguir o que está sendo colocado lá. Como o próprio nome diz, um conselho consultivo e as decisões de investimento que foram tomadas a partir das decisões do conselho consultivo continuam sendo de total responsabilidade do gestor. O pré-trade enquadramento, quer dizer, a ideia aqui é que toda essa responsabilidade e obrigação do gestor de tomar as decisões de investimento, ele tem a obrigação de verificar antes de fazer a operação se aquela operação está adequada para o fundo, se aquela operação está dentro da política, está dentro do mandato, está dentro dos limites que foram estabelecidos. Rateio de ordens, best execution, aqui a gente entende que existe a própria tecnologia hoje que permite fazer agrupamento de ordens e alocação, a gente só quer ter certeza de que nesse processo, principalmente na hora que eu vou fazer o rateio, eu estou seguindo critérios mínimos para tratar esse rateio e ter certeza de que não só eu tenho uma metodologia, como eu consigo demonstrar que nesse processo de rateio eu não tive qualquer favorecimento, eu não tive qualquer atitude que seja de desequilíbrio entre os fundos que eu estou fazendo a gestão. O robô gestor aqui acho que entra muito nessa questão das novas tecnologias, a gente sabe que cada vez mais as pessoas têm utilizado ferramentas para fazer gestão, seja um algoritmo, seja modelos de tomada de decisão, que efetivamente você tem a utilização de máquinas. O que nós estamos dizendo é o seguinte, independente de quem está tomando a decisão, os princípios que estão definidos aqui no código valem para todo mundo. Então, eu tenho que ter a preocupação e tenho que ter políticas e tenho que ter regras que demonstrem que dentro dos meus modelos eu tenho o mesmo tipo de cuidado, o mesmo tipo de conduta que eu espero de um gestor tradicional que trabalhe com as decisões sendo feitas por pessoas físicas. Então, o que nós estamos dizendo é, se você está tomando a decisão, se tem uma máquina tomando a decisão por vocês, garanta que os princípios que estão por trás dessa programação estão seguindo os nortes aqui que nós temos com relação à conduta no código. A gestão de risco, eu já comentei um pouquinho isso, quer dizer, a ideia aqui é que a gente tenha efetivamente claro como que o gestor vai fazer a gestão de risco. E aí entra desde, logicamente, da metodologia, do estabelecimento dos limites, até o próprio processo de governança. Quer dizer, como é que você define esse processo de limites e o que eu faço se eu tenho eventualmente uma situação de desenquadramento? De novo, cada gestor vai olhar dentro da sua realidade dos seus produtos como que vai ser essa estrutura. Ela pode ser mais complexa para um, mais simples para outro, muito em função de como ele trabalha. Eu vou passar agora para o Richard para ele comentar um pouquinho a questão da incorporação dos gestores de patrimônio aqui para dentro do código. Richard, por favor. Olá, bom dia a todos. Obrigado, Wagner. Acho que o importante aqui para aproveitar alguns minutos de vocês de fazer um pouco de uma volta ao passado, o código de gestão de patrimônio. O antigo código de gestão de patrimônio, eu diria que é o ente mais recente aqui dentro da associação. E ele monta desde 2004. Então, a ideia, quando começou a se discutir a estruturação do que seria hoje o novo código de administração de recursos, uma vez que todas as casas de gestão de patrimônio já são autorizadas, e esse sempre foi o filtro para que eles se tornassem aderentes, todas elas são autorizadas à gestão, fazia todo sentido que a gente, os gestores de patrimônio, aparecessem como um capítulo ou um anexo do código. Essa discussão foi muito forte, principalmente do ponto de vista de governança, para que se mantivesse a governança, e ao longo desse período a gente conseguiu contribuir não só no código que eu chamo, vamos dizer, o código mãe, que é o de administração de recursos, mas também melhorar em muito o código de gestão de patrimônio, uma vez que você, quando você revisa, você tem essa oportunidade de conseguir trabalhar melhor os capítulos, endereçar melhor as situações e as práticas do dia a dia. Então, eu diria que nada mais justo do que a gente participasse como um capítulo, como o que se encerra hoje, e, nesse sentido, acho que os principais pontos que eu poderia destacar, ou seja, além das casas de gestão de patrimônio terem que seguir tudo o que foi colocado aqui pelo Wagner, a gente tem especificidades no trato, naquelas que se dedicam à gestão de patrimônio. E aí, acho que os destaques principais, eu diria que o maior deles é a definição da atividade. As casas de gestão de patrimônio tendem a ter uma atuação mais individualizada. Elas olham o cliente de uma forma mais completa, global, tentando entender toda a porção do patrimônio e, aí sim, especificar, a partir daí, um mandato que atenda aquele grande investidor, aquele grupo econômico, de forma que, ao longo do tempo, essa relação esteja sempre muito endereçada no que tange aos riscos envolvidos e o mandato em si. Uma outra questão importante para se destacar em termos da estrutura que aqui não muda, a gente já tinha a necessidade de existir o diretor que tem responsabilidade para que sejam cumpridas as regras agora do capítulo. O que a gente trouxe adicionalmente foi a certificação. E a certificação aqui, ela entrou sempre com o intuito de conseguir melhorar os padrões desse mercado, subir a barra, obviamente, e a gente trouxe as casas de gestão de patrimônio para, no escopo dos participantes dessas casas que atuam mais diretamente junto ao atendimento ao cliente e na parte de gestão, que tivessem, no mínimo, o CEA, que é uma das certificações aqui da Ambima, e aí, vamos ver, subindo, podendo ter CFP, o CFA e o próprio CGA, que já é obrigatório na própria atividade de gestão. Então, isso foi uma, acho que uma importante subida de barra. Os participantes entenderam isso muito como algo natural, mas que, numa revisão e agora participando de um capítulo do Código de Administração de Recursos, é importante que fosse endereçado. Outra questão para aqueles que não sabem, a atividade de gestão de patrimônio, ela, entre suas regras, ela tem obrigatoriedade que todas as casas tenham contratos individualizados com seus clientes. E, nesse sentido, aqui foram pequenos ajustes, melhoras na redação, mas reforçam ainda mais essa questão da individualidade, do trato direto com o cliente. o conheça-se-o-cliente, algo importantíssimo na atuação, ou seja, na atividade, o conheça-se-o-cliente é a primeira abordagem que é feita e uma das mais importantes, juntamente, com a adequação dos investimentos ao perfil do cliente. Nesse sentido, também houveram melhoras, não só na redação, mas como alguns detalhes à luz da 539. E aí, por fim, a questão da informação ao cliente, eu diria que as casas de gestão de patrimônio, acho que desde o nascimento, sempre se preocuparam em ter uma transparência importante. Nesse sentido, a gente tem os relatórios de remuneração, que eles têm uma periodicidade de, no mínimo, 90 dias, eles têm que ficar disponíveis para os clientes. Então, isso é algo que também nos diferencia como atividade. E, por fim, a questão do risco de crédito, de liquidez de mercado, aqui, muito mais, quando você, quando você lida com o cliente pessoa física, a gente tem as LCIs, LCA, os produtos isentos, que vêm ganhando força, os certificados recebíveis, imobiliários e agropecuários. E é importante, uma vez que você está especificando aquele mandato e buscando melhor montar o portfólio do seu cliente, você também deixar muito claro a atuação e quais os riscos envolvidos quando, por ventura, você adquire crédito no portfólio dos seus clientes. Então, eu acho que, em linhas gerais, houveram aprimoramentos, aprimoramentos importantes. Eu acho que o fundamental é a participação dentro do código de administração, a manutenção da governança desse código e, sem dúvida, a gente, quando fez, acho que lá atrás o nosso webinar, foi muito mais uma reunião, já dá para sentir não só a participação, a gente tem mais de 600 participantes internautas. Eu acho que aqui o, vamos dizer, o que eu gostaria de deixar de mensagem é que várias casas que hoje, porventura, atuam e não se dedicam, mas, porventura, pretende se dedicar à atividade de gestão de patrimônio, tem a possibilidade agora de aderir a esse capítulo e seguir, trabalhar junto com a gente para aprimorar as regras da autorregulação. E eu acho que na minha parte é isso, fico à disposição ao final para as dúvidas. Obrigado. Obrigado, Richard. Acho que, de novo, nós estamos falando de atividade. Então, era muito claro para a gente, quando a gente começou a discutir, a necessidade de trazer essa figura do gestor de patrimônio que efetivamente atua como um administrador. A gente tinha a necessidade de trazer aqui para exatamente estar alinhado do ponto de vista do conceito de que aqui é atividade de gestão, seja feita pelo gestor de um fundo, seja feita pelo gestor de patrimônio dentro do veículo de cada um deles. Dando continuidade aqui, a gente cobriu o código como um todo no primeiro momento, nos papéis e no que a gente espera, e depois a gente entra nos anexos dos fundos. E aí, para cada fundo, logicamente, existem particularidades que a gente entende que eram necessários serem tratados aqui, e para isso fizemos o anexo. Com relação aos fundos 555, acho que a questão da própria regulamentação, se a gente for lembrar que o código anterior trazia uma série de informações que a gente trazia para dentro dos documentos, inclusive criação de documentos dos fundos, e acho que, reconhecendo que a regulação hoje já traz muito disso, o que a gente fez foi revisar que tipo de documento que eu preciso ter no fundo e quais as informações que efetivamente ainda não estão lá e o que a gente precisa incluir. Então, logicamente, que a regulação, por exemplo, não traz a classificação à mima, então nós temos que ter certeza de que dentro dos documentos dos fundos a gente vai incorporar isso. Mas sempre deixando muito claro que as informações que já existem dentro da necessidade de seguir a 555 continuam aqui, o que a gente está eventualmente é complementando alguma coisa que falta. Do ponto de vista da gestão de crédito privado, aí entra um pouco aquilo que eu comentei com vocês, a gente montou um grupo de gestores que foi trabalhar exatamente para endereçar essa questão de como você faz a gestão de ativos de crédito privado, levando em consideração não só o que você precisa fazer para efetivamente adquirir esses ativos, que tipo de estrutura que você precisa fazer e ter, como também depois do monitoramento. Quer dizer, não adianta eu simplesmente comprar o ativo e achar que já fiz o meu trabalho. Eu preciso monitorar esse ativo e ao longo do tempo acompanhar, definir o que eu vou fazer, inclusive em situações que fogem da normalidade. quer dizer, então o objetivo aqui de novo foi criar a necessidade de você, se for atuar nesse mercado, ter uma política clara de como é que você estabelece os limites, como é que você avalia, como é que você monitora, porque logicamente a nossa preocupação aqui é ter certeza de que quem está atuando nesse segmento específico tenha a estrutura adequada para prestar bem o serviço para o investidor. A questão da publicidade e material técnico também aqui, a gente fez uma revisão para tentar efetivamente ver o que era necessário manter, o que era necessário complementar. E acho que aqui, quer dizer, a própria questão do conceito da publicidade e material técnico também foi evoluindo ao longo do tempo. Quer dizer, a gente vem do código de fundos lá, aquele monte de disclaimer que você faz um anúncio e você tem que colocar lá quase que metade da página só de disclaimer. Como é que eu ponho o disclaimer num banner? Como é que eu ponho o disclaimer num SMS? Quer dizer, a preocupação aqui foi trazer também a uma nova realidade e reconhecendo que a gente precisa estar adaptado para ela. Então, o que a gente fez aqui basicamente foi uma separação entre o que é publicidade e o que é material técnico. E a linha que define isso basicamente é a linha de utilização de informações de performance. A gente entende que a partir do momento que eu quero me comunicar com o cliente, se eu quero simplesmente falar a respeito do meu fundo, se eu quero fazer uma propaganda para, de alguma forma, fixar a imagem e o nome do meu fundo, isso é uma publicidade. eu não tenho uma necessidade, talvez, de colocar um disclaimer se eu estou simplesmente falando sobre o meu fundo. Se eu vou incluir qualquer informação de performance, aí nós temos uma preocupação que é ter certeza de que essas informações de performance são suficientes para efetivamente passar a informação correta para o investidor. Então, aí, ao incorporar performance nesse material, ele deixa de ser uma publicidade e passa a ser um material técnico e aí você tem uma série de obrigações que têm que ser seguidas para você atender. E, basicamente, o foco é que você possa passar uma informação, vamos dizer, mais profunda para o investidor para que ele possa tomar uma decisão mais correta a respeito da entrada ou da permanência no fundo. Então, a separação aqui é essa, quer dizer, se você vai simplesmente falar sobre o seu fundo sem mencionar a rentabilidade, você não precisa colocar nenhum aviso, nenhum disclaimer, nem nada, você coloca um link direcionando para o material técnico e no material técnico você efetivamente vai entrar nas regras de divulgação de informação, nos avisos que você tem que colocar, nas regras de divulgação de performance, por exemplo. Também nesse sentido a gente procurou simplificar, a gente foi olhar os avisos obrigatórios que existiam e por que eles existiam. E a gente percebeu que muitas vezes a própria regulamentação hoje, a 555, seja no formulário, seja na lâmina, já traz uma série desses avisos. Então, não tem necessidade de você colocar novamente uma informação que já está nesse material. Então, a ideia de que se eu colocar dez vezes a mesma informação dentro do material o cliente vai ver, provavelmente não. É o que a gente sempre brinca que a melhor maneira de você não passar informação nenhuma é encher o cliente de dados, porque aí ele não vai conseguir efetivamente identificar a informação que é relevante. Então, a gente procurou simplificar também a questão dos avisos obrigatórios muito nessa linha. O que é relevante que já está, a gente não precisa repetir e vamos dar foco no que efetivamente precisamos complementar no nosso entendimento em relação ao que a regulação traz. Com relação à política de voto, a gente aqui fez uma atualização dessa política de voto nas novas, vamos dizer, tecnologias, inclusive a questão do voto à distância, foi basicamente uma atualização da política que já existe hoje. Um outro anexo, e acho que é uma novidade grande, é a incorporação da carteira administrada. De novo, dentro do conceito de que é uma atividade de administração, se eu estou fazendo isso para um fundo ou para uma carteira, continuo fazendo administração ou continuo fazendo gestão. Então, a gente traz a carteira administrada para dentro do código, que não estava antes, e aqui, basicamente, a gente entende que a relação que existe é regulamentada por um contrato, e o que a gente coloca são os requisitos mínimos que nós queremos que estejam nesse contrato para regular a questão da cobrança, regular a questão da transparência, da prestação de contas, das informações. Então, isso aqui, basicamente, a gente está pedindo que quem vai trabalhar com carteira administrada tenha o cuidado de ter o mesmo cuidado que tem um gestor de um fundo na hora de passar as informações e dar transparência com relação a como ele está trabalhando com esse cliente. O ETF, acho que aqui foi muito mais uma atualização para regulamentação, não tem nenhum conceito novo, acho que aqui, de novo, a gente vai entrar num mercado que está evoluindo e que, ao longo do tempo, vai demandar novos ajustes. A gente fez, simplesmente uma atualização para a regulação. A gente vai passar agora para o anexo de fundo imobiliário. O Carlos vai comentar um pouquinho das mudanças que nós estamos trazendo. Carlos, por favor. Bom dia. Em relação a fundos imobiliários, acho que os três principais tópicos aqui, uma questão de responsabilidade e reconhecimento da figura do gestor. Hoje, a legislação ainda pesa muito sobre o administrador, a responsabilidade sobre todas as atividades em fundos imobiliários. Então, a gente traz aqui no Código uma evolução para reconhecer, primeiro, o papel do gestor e responsabilizar também o gestor pelas atividades e exigindo que ele cumpra algumas questões que a gente está trazendo no Código. Então, acho que isso é revolucionário, porque acho que é uma evolução natural. A gente vê cada vez mais fundos imobiliários que passam a ter gestor ou consultor imobiliário. O consultor, normalmente, não é um participante aqui da casa, então, o nosso poder de monitoramento é um pouco mais limitado. No gestor, não. A gente consegue estar muito mais próximo. Então, a gente trata isso, vou explicar um pouquinho mais. prospecto, acho que o desafio aqui é uma indústria ainda jovem, a gente vê os desafios dos investidores entenderem exatamente o que cada fundo imobiliário e hoje a gama de investimentos é bastante grande. Então, a gente quis trabalhar esses aspectos de esclarecimento e uma certa padronização. E o terceiro item importante aqui é questões de monitoramento, quais são as regras, processos, procedimentos que você deve observar, dependendo da estratégia de investimento de cada um da classe de ativos aqui. Então, como eu tinha comentado, responsabilização, então, a gente trouxe para o código, antes, você ainda tem uma legislação hoje que, como eu comentei, impõe ao administrador toda a responsabilidade pelo exercício da política de investimentos. O que o código traz aqui como uma evolução é que, na verdade, o administrador tem um processo para selecionar os gestores, então, ele tem como responsabilidade entender se o gestor está aparelhado, tem processos, tem time técnico responsável, cabendo ao gestor uma série de atividades muito associadas ao exercício da política de investimentos e colocando nesse gestor a responsabilidade por seguir esses procedimentos que estão aqui no código. Acho que a gente ainda tem um desafio, como eu comentei, de evoluir isso do ponto de vista da legislação, então, acho que é um trabalho da associação aqui para os próximos anos, mas, do ponto de vista de código, acho que era importante você trazer o gestor aqui para o jogo do ponto de vista dessa atividade, do reconhecimento, acho que é uma evolução da classe de ativos. Quando a gente fala sobre prospecto, acho que tem dois desafios que a gente tem na indústria e que a gente tentou trabalhar. Uma é padronização, tentar que todos os fundos, todos os prospectos de emissões, eles versem sobre uma série de questões que você deveria rasgar nos prospectos para ajudar o investidor. Então, tanto seção de riscos, objetivo da política de investimentos, foco, você tem aqui classificação da Ambima para os diferentes tipos de fundos, então, o anexo aqui traz tanto o que seria o mínimo obrigatório que serviria para todos os tipos de política de investimentos e depois você tem um complemento que aí você usaria ou não, dependendo da estratégia de investimento do fundo imobiliário. E eu acho que tem um segundo desafio aqui no Prospecto é ajudar os investidores a rapidamente entender, um, qual é o mandato do fundo, dois, qual é o objetivo da política e como o gestor, o administrador ou o consultor imobiliário pretende alcançar esse objetivo. O terceiro é qual o grau de liberdade que você tem hoje dos prestadores de serviço. A gente está vendo uma série de questões acontecendo aí no mercado e muitas vezes eu vejo cotistas me questionando, mas o gestor poderia ter tomado essa decisão depende do que foi combinado com o gestor. Então, num fundo muito mais ativista, o mandato de compra, de venda, é dado ao gestor. Acho que isso é importante que o nosso cotista aderir a um fundo, ao comprar uma cota, entenda isso de forma muito clara. Como também entenda que um fundo de títulos e valores imobiliários que compre CRI ou LCI, uma preocupação sobre vacância do mercado imobiliário, ela é, no primeiro momento, secundária, porque, na verdade, é um produto de crédito e você deveria estar olhando para essas questões. Então, acho que o trabalho aqui é muito para ajudar o investidor a entender o que ele está comprando de forma organizada e aí vem a questão da padronização e garantir o mínimo aqui que a indústria inteira acompanhe quando estiver fazendo uma oferta de fundo imobiliário. Acho que esse é o grande desafio. Quando a gente olha para esse produto, é um produto muito de pessoa física, pelo menos pelo que a gente vê nos produtos listados em Bolsa, estamos falando de uns 36 bi desse mercado, acho que tem uma questão educacional. Então, esse material vai ajudar a gente a esclarecer mais, a deixar mais amigável aqui o entendimento, de novo, sem deixar de cobrir o que é importante do ponto de vista regulatório. E uma terceira questão aqui que a gente até não identificou, mas acho que é sempre importante lembrar, fundos de renda aqui pela legislação, eles precisam ser reavaliados de tempos em tempos. Hoje a legislação não determina uma periodicidade mínima. A gente, como associação, até porque já é uma prática adotada pelo mercado, que os fundos tenham pelo menos uma reavaliação anual. A gente acha que isso é importante, ajuda o investidor a entender quanto o preço no mercado secundário está descolado ou não do valor mais justo que você poderia ter e mais atualizado possível. Então, já é uma prática, a maioria dos fundos adotam, a gente decidiu após a legislação não exigir que a gente tenha essa reavaliação pelo menos anual aqui. Quando a gente fala sobre aquisição e monitoramento, uma das preocupações, e você tem três grandes blocos aqui, se a gente pudesse dividir e sumarizar, de estratégias em fundos imobiliários. Os fundos de títulos e valores imobiliários, fundos de desenvolvimento, que normalmente atuam via investimentos em SPS, e os mais conhecidos são os fundos de renda que compram ativos para geração de aluguel. o que o Anexo se propôs a fazer é olhar para cada uma dessas classes de ativos e exigir que o gestor ou o administrador, o responsável pela execução da política de investimento, tenha lá um processo formal, interno, onde ele vá olhar o que é importante em cada um desses momentos de investimento. É muito diferente o processo de investimento e monitoramento de um título e valor imobiliário do que de uma compra de um imóvel para geração de renda. Então, o que a gente traz aqui é dizer, você deveria estar olhando riscos quando está comprando um imóvel, riscos jurídicos, riscos ambientais, que hoje é uma questão que se coloca a mesa com bastante importância, riscos de engenharia, porque quando você está comprando um imóvel tem essas questões, que isso, não que não seja importante, mas ele é menos importante quando talvez você esteja olhando uma operação de crédito onde você vai olhar muito mais garantias, o risco de crédito, a estruturação, a qualidade do ativo dado em garantia, e quando você vai olhar um projeto de desenvolvimento, você vai olhar muito mais para o histórico do sócio, do operador que está lá. Então, o anexo tem esse objetivo. Quais são todas as características e questões que você deveria olhar? E, uma vez feita uma aquisição, como é que você tratou cada um desses pontos? Então, a gente divide o anexo olhando essas três principais estratégias de investimento e, como fundo imobiliário é um negócio bastante longo prazo, não apenas comprar o ativo e depois monitorar. Então, o que você deveria estar acompanhando no longo prazo? A gente está falando de operações, quando de crédito, muito longas, ativos imobiliários têm quase uma característica de perpetuidade. Então, você deveria estar monitorando, ter uma política de acompanhamento e não necessariamente só se basear em algumas informações públicas. Acho que aqui tem uma preocupação muito grande de você ter uma capacitação interna, ter claramente uma segregação de atividades. Então, por exemplo, em crédito, reconhecer a necessidade de você ter um comitê de investimentos que aprovam as operações para evitar que o próprio originador aprove as transações. Então, você ter alguém ali fazendo o papel do chato que precisa questionar se aquele é a melhor maneira e o melhor ativo para o fundo fazer o investimento. Então, o anexo vem para tratar essas questões que a gente acha que são importantes porque a gente já viu em alguns momentos, em momentos de mercado muito mais exuberante, às vezes se atropela um pouco desses requisitos na hora de realizar o investimento e, quando o mercado fica mais difícil, acaba prejudicando e o investidor fica com a sensação que o instrumento é ruim e não, às vezes você tem uma questão muito mais específica. Então, acho que é mais ou menos isso. Vou passar aqui para o pessoal falar um pouquinho de FDIC. E, no final, estou à disposição para algum esclarecimento. Bom, bom dia. Meu nome é Ricardo Mizukawa. Eu vou falar um pouco sobre as alterações no anexo de FDIC. Mas, antes, acho que vou fazer uma observação que talvez seja uma das poucas pessoas que participou da construção do atual código lá na sua origem, mais de 15 anos atrás. E, talvez, do ponto de vista de percepção e esclarecimento do grau de mudança, do ponto de vista conceitual do novo código, talvez o código atual, na sua origem, ele tivesse uma visão muito mais olhando não só para o produto, mas no que impacta o investidor. Então, é um código que, hoje, ou até muito pouco tempo atrás, abordava questões como prospecto, investidor, marcação a mercado, também, de alguma forma, abordava a questão da transferência de riqueza e publicidade no que diz respeito aos materiais de divulgação dos fundos de investimento. O código atual, quando migra para o conceito de atividade, ele olha muito mais para dentro, ou seja, não deixa de olhar para fora, para o investidor, porque esses aspectos também continuam sendo abordados, mas também ele muda a visão um pouco para que os prestadores de serviços, sejam administradores, sejam gestores, olhem para dentro, olhem para processos, olhem para procedimentos, olhem para governança, conflito de interesses, todos esses aspectos que o Wagner comentou. E, portanto, todo o escopo do novo código visa, de alguma forma, melhorar a prestação de serviço que chega ao investidor e, ao mesmo tempo, isso, no médio e longo prazo, faz com que toda a indústria de fundos de alguma forma melhore do ponto de vista e se aperfeiçoe do ponto de vista de segurança, de uniformidade e procedimento. Bom, entrando especificamente no anexo de FDIC, um pouco do que o Carlos comentou agora também se aplica no caso às alterações que foram feitas em relação ao FDIC. Eu costumo dizer que o FDIC, a grande fortaleza do FDIC, olhando para uma operação de securitização, tem um grande número de prestadores de serviço e, ali, não estou falando só do administrador ou do gestor, o FDIC tem agência de rating, tem uma auditoria específica e tem a figura do custodiante que é muito mais presente no FDIC do que nos outros fundos estruturados. Então, a principal fortaleza do veículo é justamente existirem vários prestadores de serviço olhando para a estrutura de securitização e fazendo monitoramento da carteira de recebíveis. E, ao migrar o código para o conceito de atividade, é necessário, é mais do que necessário, no caso dos FDICs, que você estabeleça claramente quais as responsabilidades do administrador, quais as responsabilidades do gestor, quais as responsabilidades do custodiante. Isso por quê? Porque, no final, se essas responsabilidades não estão muito claras, muitas vezes você tem ou pode ter a situação em que um acha que o outro está fazendo quando, na verdade, não está fazendo. Então, o risco para a estrutura do ponto de vista de coordenação de atividades e do ponto de vista de ter sempre um ou dois agentes monitorando a operação é fundamental. O Wagner comentou há pouco a respeito do enquadramento. Enquadramento, no final, você tem uma responsabilidade primária, que é do gestor e uma secundária do administrador. Existe uma recorrência do ponto de vista de monitoramento? Existe. E ela é importante? Sim, ela é importante. No caso de FDIC, ela é ainda mais relevante. Talvez o reforço que o novo código está trazendo no que diz respeito à atividade do gestor deriva do fato de que a 356, que é a instrução da CVM que regulamenta os FDICs, aborda muito a figura do administrador e a figura do custodiante e não deixa muito claro quais são as atribuições do gestor. Então, um pouco em linha do que está sendo feito no caso do anexo de fundo imobiliário, o gestor de FDIC passa a ter mais claramente as responsabilidades atribuídas no código com o objetivo de reforçar esta figura. É evidente que ainda hoje grande parte das estruturas de FDIC são estruturas de gestão passiva, mas, quando a gente observa as estatísticas, o mercado que mais cresce são os FDICs de gestão ativa, multissedentes, o que a gente chama de multissedentes e multissacados. No que diz respeito aos FDICs de fomento mercantil, também foi incluído no código a questão do cadastro e monitoramento dos sedentes, aqui é muito mais uma iniciativa para evitar situações de fraude, e também a questão do disclosure de quem detém as cotas subordinadas, muito em linha com a discussão da situação de conflito de interesses, ou seja, não existe proibição, por exemplo, de um gestor ou de um consultor ou de partes a eles relacionadas de terem cotas subordinadas, eu diria que, no caso de FIP, isso é até muito comum de deter cotas dos fundos em função de um alinhamento que você tem entre o investimento e a atividade de gestão, mas, no caso específico de FIDIC, você tem, você saber, ou seja, exatamente que quem detém as cotas subordinadas, se é o sedente, se é o gestor ou se é o consultor, isso, de alguma forma, ajuda a tratar a questão, ou melhor, a tratar a questão do conflito de interesses. O segundo item, aqui também, acho que o Wagner já comentou, FIDIC é um instrumento de securitização e como todo instrumento de securitização tem um grau de complexidade muito grande, ou seja, cada FIDIC tem uma característica específica, tem um direito creditório específico, e a ideia aqui, quando a gente olha para todo o conjunto de informações que existem hoje, e isso o mercado foi evoluindo ao longo do tempo, os relatórios de rating, o informe mensal que está disponível na CVM, o informe trimestral, as demonstrações financeiras, os relatórios de auditoria, tudo isso melhorou muito, mas também com um alto grau de complexidade e um alto grau de volume de informações. Então, são informações que são importantes e que são consumidas, eu diria, por um analista de crédito, um analista que faz análise de operações de securitização. Para o investidor final, a conclusão é um pouco de que essas informações ou esse banco de dados tem que ser melhor digerido e apresentado com as informações mais fundamentais e essenciais para fins de entendimento, também em linha que o Carlos comentou em relação ao prospecto do fundo imobiliário. E o terceiro item, que diz respeito mais à questão de avaliação e monitoramento dos ativos, aqui também em linha com o que foi comentado em relação à gestão de crédito privado, a ideia é que você tenha dentro dos pensadores de serviço uma maior formalização do ponto de vista de governança, comitês, em relação ao processo de aquisição e monitoramento das carteiras, ou seja, criar procedimentos, criar recorrência de verificação, de novo, evitando situações de fraude, evitando que mudanças de comportamento de carteira sejam identificadas tardiamente. E aqui também tem todo um aspecto que afeta diretamente carteira de recebíveis, que é explorar muito mais as mudanças de caráter contábil e IFRS que, de alguma forma, impactam o monitoramento da carteira dos FIDICs. Então, se a análise da carteira é individual, se a análise é por portfólio e como se dá esse tipo de monitoramento do ponto de vista de PDD, do ponto de vista de cálculo de fluxo de caixa futuro dos recebíveis. Bom, então, acho que do ponto de vista dos FIDICs as alterações são essas. Agora, acho que nós abrimos para algumas perguntas. Bom, antes de abrir a sessão de perguntas, vou falar um pouquinho aqui de rito. O que a gente tem pela frente? Na verdade, abriremos a audiência pública nessa segunda-feira com prazo de 60 dias. É um prazo maior do que a gente costuma abrir, em geral, audiências de códigos, mas acho que dá para entender muito bem o motivo. é uma mudança, como disse muito bem Wagner, Mizukawa, Carlos e Richard. Temos uma mudança realmente bastante importante. Lembrando, no início da apresentação, falei um pouquinho de o que direcionou a gente a trabalhar nessa reformulação, nessa reestruturação do código. Então, a gente vai para um foco em atividade, melhor definição das responsabilidades, e conduta, o que traz realmente um arcabouço bastante diferenciado para a gente estar trabalhando na autorregulação. Esse código deve ser publicado em março, ele passará por uma ratificação em assembleia, e o prazo sugerido de adaptação é de seis meses. Então, na verdade, é um processo que se inicia. Entendemos, a ideia hoje não era uma apresentação exaustiva, logicamente, e sim fornecer um bom roteiro para que a leitura do código e a absorção agora dessas alterações e novidades pudesse ser feita de forma mais tranquila. Entendemos que ainda teremos várias oportunidades, seja através de disponibilização de perguntas e respostas, seja através de workshops educativos. Ainda vamos ter ao longo do ano, sobretudo no primeiro semestre de 2018, uma atividade com certeza muito intensa em relação ao processo de adaptação e ao processo de incorporação e entendimento dessas mudanças. E, do ponto de vista de supervisão, logicamente, também todo esse processo de discussão e educativo ocorrerá em conjunto com a supervisão para que todos entendam como será feito esse novo processo de supervisão das regras. Bom, dito isso, vamos abrir para perguntas e respostas. Só uma coisa antes de começar com as perguntas. Acho que é importante o que a Patrícia comentou a respeito do processo que temos ainda pela frente. Acho que ficou uma frase conhecida aqui de tratar do fim do começo. Nós terminamos uma etapa, que é a preparação de uma minuta que vai circular agora para esse período de audiência aqui de 60 dias. E é importante que a gente conte com a participação de todos, porque, de novo, o código é nosso. Não é que chegou tudo pronto, eu tenho que simplesmente engolir e aceitar. Acho que tem algumas coisas importantes aqui. Aqui, sim, foi um trabalho grande que foi feito por uma equipe, como eu falei, multidisciplinar, várias instituições, várias áreas. sem dúvida nenhuma, o trabalho da equipe aqui da Ambima foi essencial para a gente conseguir chegar nesse resultado. Mas é importante que vocês entendam que essa minuta aqui eventualmente pode não estar refletindo o que vocês acham que é importante. E por isso que vocês devem efetivamente participar. Essa foi a proposta e muitas vezes, quer dizer, pode ser que vocês não concordem com o que está sendo proposto e vocês têm que falar. Isso aqui é de vocês, de novo, quer dizer, a gente vai sentar, analisar, olhar e, se realmente as pessoas trouxerem argumentos, o grupo aqui vai sentar, vai discutir e, eventualmente, fazer ajustes. E acho que também é extremamente importante que, às vezes, o que a gente se propôs não está necessariamente tão claro ou não está exatamente na redação que está apresentada. E, nesse sentido, também a ajuda de vocês é essencial para que a gente possa aprimorar, porque, às vezes, a gente está lá no calor da discussão, entende claramente o que a gente pretende, mas a redação talvez não fique tão clara e tão óbvia com relação a isso. E aí é importante que vocês tragam o feedback. Olha, isso aqui não está claro o que é para fazer desse jeito. Eu não entendi muito bem por que vocês estão pedindo isso. Certamente, tem melhorias para ser feitas em cima dessa minuta. Apesar do trabalho extensivo que foi feito aqui, a gente sabe que tem coisa que, eventualmente, pode ser melhor. E a gente conta com a colaboração de vocês, quer dizer, além da colaboração das pessoas que já se envolveram na redação, trazer mais gente para, efetivamente, ter certeza que esse código vai refletir o que a gente acha que é importante e o que a gente quer para a indústria. Vamos abrir para as perguntas? Bom dia. Foi comentado que a parte de requisitos para habilitação vai vir em diretrizes separadas, apartadas, até por questão de facilitação da atualização do normativo depois. A ideia é que haja um processo de adesão novo via SSM ou as instituições que hoje já são aderentes aos códigos vão contar com algum procedimento simplificado para estarem também aderentes aos novos códigos? Tati, me corrija se eu tiver com o entendimento errado. Eu acho que a adesão dos que são atualmente aderentes é automática, não vai ser necessário fazer uma adesão a um código novo, na verdade, é uma atualização do código. Não sei se eu estou correto, Tati. A gente vai dar certamente um prazo para as pessoas se adaptarem às demandas novas que eventualmente estão sendo trazidas, mas efetivamente não é um processo de que todo mundo está fora até aderir. Não, está todo mundo dentro com um prazo para se ajustar. Obrigada. Tem uma nova. uma pergunta do Ricardo da Trafalgar Investimentos. Como a transmissão falhou, poderia, por favor, esclarecer as eventuais mudanças referentes às lâminas e informações a serem enviadas aos cotistas mensalmente? Não sei, vamos dizer, tentando endereçar aqui, Ricardo, se eventualmente não for esse o ponto. Acho que, com relação às mudanças de lâminas e informações dos fundos 555, o que nós estamos basicamente é mantendo o que existe já que a regulamentação exige. Então, de uma certa maneira, também é importante que vocês entendam isso. Muito do que está sendo feito aqui e que está presente no código não é diferente do que vocês já estão fazendo hoje. Então, até essa questão do prazo de adaptação, a gente entende que tem que ser dado um prazo para isso, mas que ninguém precisa ficar assustado aqui achando que vai ter que mudar tudo do que está fazendo. Quer dizer, eventualmente, você vai precisar deixar um pouco mais claro algumas dessas etapas ou dessas políticas ou desses processos, mas que não estamos falando de mudanças radicais. Do ponto de vista de informação para os cotistas do 555, não tem grandes alterações nesse sentido. Eu vou pedir para o Carlos comentar um pouquinho se, com relação ao imobiliário, ele sente que tem alguma diferença e talvez interessante também para o Mizucal comentar alguma coisa nesse sentido. Nos imobiliários, a gente vem ainda, o mercado vem se adaptando porque tem uma mudança regulatória grande do ponto de vista de reporte dos relatórios mensais, trimestrais e anuais aqui. Então, na verdade, o Código não trouxe nada novo nesse aspecto. Tem uma discussão se esse é um trabalho para frente aqui para pensar em alguma coisa de padronização, mas a gente ainda quer esperar um pouquinho esses novos informes serem absorvidos pelos investidores. É um volume bastante grande de informação, bem detalhado. Ele fez parte de um processo de mudança regulatória que visava aumentar a transparência e o volume e o detalhamento das informações sobre os fundos. Então, o grupo de trabalho achou melhor ainda a gente absorver um pouco mais esse novo formato e daí talvez pense em alguma coisa mais para frente. Então, na verdade, não, não tem nenhuma mudança além das que foram implementadas com a nova regulamentação. Talvez só fazer um comentário, dado que eu participo da autorregulação. É evidente que, no caso de 555, a lâmina de informações essenciais é uma lâmina regulada, ou seja, na verdade, ela não está no Código de Autorregulação e sim na própria instituição CVM 555. Existem, por parte da Ambima, algumas solicitações ao mercado de aperfeiçoamento. Então, só para dar um exemplo, uma informação que a Ambima está solicitando às instituições é que listem quais as instituições habilitadas a fazer a distribuição de um determinado fundo. Porque hoje, às vezes, aparece só um único distribuidor e por trás desses distribuidores existem diversos outros contratos de distribuição. Aqui é muito mais um aperfeiçoamento para que o investidor consiga identificar em quais instituições aquele fundo está sendo objeto de oferta e distribuição. No caso específico de FDIC, como eu comentei, a proposta é que se crie, de fato, uma lâmina, o que já é muito comum para o fundo imobiliário, ou seja, é muito comum os gestores publicarem uma lâmina mensal com as informações do fundo imobiliário. Talvez a grande vantagem de se discutir uma lâmina mensal padronizada para os investidores do caso de FDIC é que, como ela não existe, você gera uma padronização na partida. Ou seja, a ideia é que esse conteúdo de certa forma seja organizado e padronizado para também facilitar o entendimento por parte dos investidores. Bom, chegou mais uma pergunta aqui da Vox Capital, do Gilberto, perguntando se o código não vai contar com anexo específico para a FIP. Agradecer a pergunta do Gilberto que a gente acabou não comentando aqui. Não, o FIP não está previsto dentro desse código, o FIP continua dentro do código que está em conjunto com a BVCAP, quer dizer, então o FIP não está previsto aqui nesse código e também aproveitando o gancho para dizer que não estamos considerando aqui dentro do código os clubes de investimento. Então nós estamos tratando de fundos, carteiras administradas, mas o clube de investimento não e o FIP continua tendo um código próprio para a regulação. Autorregulação, desculpa. Então, como o pessoal aqui está mais tímido, tem mais uma aqui agora do Felipe Campos, da Dinamo. As diretrizes a serem definidas posteriormente estarão publicadas antes da aprovação do código? Sim, a gente precisa que isso esteja em conjunto com tudo, quer dizer, e, de novo, acho que boa parte das diretrizes hoje já estão incorporadas ou nos códigos ou em documentos aqui próprios. O que a gente vai fazer, na verdade, é uma atualização disso, acho que são poucos os casos aqui de diretrizes completamente novas. O que a gente fez foi tentar simplificar o código para que realmente ele ficasse como um manual de melhores práticas, tirando do corpo do código isso, tirando dos anexos isso e colocando um documento separado, mas boa parte disso já está preparado, está atualizado em função de ajustes que têm que ser feitos aqui, mas não tem coisa nova. Certamente precisa ser colocado, aproveitando para agradecer ao Felipe aí da pergunta também. Tem mais uma pergunta aqui, chegada da Valora, que está perguntando do informe mensal de FDIC, Nizukawa. A responsabilidade do envio aos cotistas é do administrador, do distribuidor ou do gestor? Caso a responsabilidade seja do gestor, o distribuidor deve abrir as informações dos cotistas ao gestor? Então, na verdade, só para que não haja confusão, existe um informe mensal, hoje já existe, que é uma informação que é encaminhada e divulgada no site da CVM e a responsabilidade por este informe mensal é do administrador. O que a gente está comentando, na verdade, é uma lâmina com informações, como comentei, de certa forma, resumida, mas com as informações essenciais do ponto de vista do entendimento de cada uma das operações de securitização. E esta lâmina, na verdade, vai ser responsabilidade do gestor. Então, eu comentei também que um dos pontos que vão ser mais reforçados no anexo de FDIC é justamente a figura do gestor. e dentre as responsabilidades do gestor vai estar esta lâmina mensal, ou seja, de novo, a informação mensal da CVM, talvez lá com todas as informações estatísticas, fim de perda, inadimplência, recompra, patrimônio, carteira de direitos creditórios e do ponto de vista da lâmina mensal que vai ser responsabilidade do gestor, vão estar lá informações necessárias para o bom entendimento do investidor. Então, assim, é nível de subordinação, comportamento histórico de carteira, características do fundo, informações sobre o rating, comportamento da carteira. Agora, a informação de quem detém as cotas subordinadas não vai ser necessariamente obrigatória. quero dizer o seguinte, o objetivo aqui é sempre buscar maior transparência, mas sempre lembrando que a gente está lidando de certa forma com a informação que envolve sigilo bancário. o objetivo aqui é, se existem partes relacionadas aos prestadores de serviço, gestor, consultor de crédito, administrador, que se divulgue lá, olha, esses prestadores de serviço têm X% de cotas subordinadas ou cotas sênior, mas o objetivo de novo não é tornar obrigatório. As informações têm que estar disponíveis caso a autorregulação da BIMA solicite, mas não necessariamente você vai ter que divulgar isso nessa lâmina mensal ou no informe da CVM. Quem quiser divulgar, divulgue, e não precisa definir exatamente o CPF e o CNPJ, mas sim um percentual de partes relacionadas que detêm cotas do fundo. Chegou mais uma questão aqui do Aníbal, da Valor Gestora. Ele está perguntando a respeito da consultoria de valores imobiliários, que foi regulada pela 592. A pergunta é se essa função faz parte do código. Eu acho que podemos pedir para o Richard comentar um pouco isso, sobre o papel do consultor aqui e como é que nós estamos tratando isso. Richard, por favor. Na verdade, a instrução acabou de... Ela está valendo, acho que coisa de duas semanas atrás, ou máximo um mês. Foi feito aqui dentro da associação, a despeito da figura do consultor não estar atualmente dentro da associação. Foi criado um grupo de trabalho também multidisciplinar, participação dos bancos, gestores de patrimônio. Acabei até liderando essas discussões. A gente fez... Participou da audiência pública com uma série de recomendações. Mas, se a gente puder resumir, porque acho que aqui também é uma discussão ampla, mas tem pouco a ver aqui com o que a gente está tratando, a figura do consultor hoje não está abarcada no novo Código de Administração de Recursos. E, atualmente, nem abarcada aqui na associação. O que acontece, especificamente, e pode ter alguma similaridade com a discussão, é que casas de gestão eventualmente também tenham autorização para consultoria de valores imobiliários e que, a partir de agora, tem que atender às exigências da nova instrução, ou seja, segregação, contrato com o cliente, uma atividade muito mais dedicada à consultoria também individualizada e todas as novidades que a instrução trouxe, mas ela não está abarcada aqui no novo Código de Administração de Recursos. Eu acho que ainda tem um pouco de necessidade de se aprofundar nessa discussão, como o Richard falou, é uma instrução bastante recente, mas acho que o conceito aqui que nós estamos tratando é basicamente da administração e da gestão, efetivamente, ou seja, a decisão de quem faz o investimento, a decisão de quem faz a compra e a venda dos ativos, que acho que é um pouco diferente do papel da consultoria em si, de novo, acho que precisa se esclarecer um pouco melhor como funciona isso, mas, de fato, o Código aqui não trata da figura do consultor. Nenhuma pergunta aqui? Então, vamos aqui para o pessoal que está nos assistindo. a Novero Investimentos mandou uma pergunta sobre as obrigações do gestor para a FDIC, que esta vez também se aplicam a FDIC não padronizado. Sim, na verdade, independente de ser um FDIC que a gente pode chamar padronizado ou não padronizado, é evidente que, acho que talvez a pergunta ela derive pelo fato de que, não só no caso de quando você olha fundos 555 e você observa que alguns dispositivos não se aplicam, por exemplo, a fundos exclusivos e no mercado de FDIC também você tem fundos específicos, corporativos, dedicados a um grupo restrito de investidores e normalmente esses fundos são 444. A ideia aqui e como todos os códigos da Ambima prevêem também são situações de dispensa, ou seja, assim como você solicita dispensa de requisitos para a CVM, você pode solicitar uma dispensa de alguns requisitos no caso dos fundos, especificamente em um caso dos fundos estruturados. Então, essa dinâmica de certa forma permanece, mas a princípio todos os dispositivos aplicáveis ao gestor de FDIC também vão se aplicar aos FDICs não padronizados. Bom, a Tati está me avisando aqui que a gente já está com o tempo estourado, quer dizer, então, se tiverem novas perguntas, por favor, podem encaminhar, a gente vai, logicamente, que junto com a divulgação aqui da minuta, vamos ter o espaço para responder novas perguntas e uma sessão de perguntas e respostas eventualmente também pode ser colocada. Se a gente tiver aí necessidade de esclarecer alguma coisa, vocês, por favor, fiquem à vontade de encaminhar as perguntas e a gente vai endereçar isso aí na frente. Então, com isso, a gente termina essa parte do Código de Administração Uniracruz, de novo, agradecer principalmente o empenho das pessoas que se envolveram, pedir a colaboração de vocês para também se envolverem, quem ainda não teve a oportunidade, e agradecer, logicamente, a equipe toda da Ambima pelo trabalho que foi feito nesse código que é nosso. Foi feito na Ambima, não é da Ambima, não. Obrigada, Wagner, quero agradecer aqui, Richard, Ricardo Mizukawa, Wagner e Carlos que fizeram as exposições para nós, reforço que outras questões ainda podem ser encaminhadas, a gente vai ter oportunidade de elaborar perguntas e respostas, e agora vamos partir para a nossa segunda parte do evento de hoje relativa ao Código de Distribuição. Obrigada. Obrigada. Pode, claro. Obrigada. 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 Claro, claro. Pode. Bom, vamos lá para a nossa segunda parte. Vamos falar agora do novo Código de Distribuição de Produtos de Investimento. Para isso, eu vou contar aqui com a ajuda de dois porta-vozes que tiveram bastante à frente dos trabalhos no GT que montamos para estar discutindo e trabalhando nessas alterações durante esse ano todo. Cláudia Krieger do Santander, Roberto Carline do Bradesco vão nos ajudar. Vou fazer aqui só uma breve introdução e passo a palavra para eles. olhando, olhando do ponto de vista do que nos motivou a alterar o código e pensar em um novo código de distribuição de produtos de investimento, os nossos direcionadores foram mudança de foco, de segmento para atividade, então estamos falando de um código da atividade de distribuição, buscamos avanços sobretudo na parte de contratação de terceiros e canais digitais, no sentido também de modernizar e adequar esse novo código e outros aprimoramentos um pouco mais específicos relativos às regras de suitability, publicidade e conduta. Antes de entrar no conteúdo propriamente dito, também vou contar um pouquinho para vocês como é que a gente chegou aqui. Então, qual é o histórico? Ainda em 2016, foi aprovado na nossa diretoria a mudança de foco e a consolidação dos nossos códigos de varejo e private num único código de distribuição. Para tanto, formamos um grupo de trabalho em 2017, esse ano, multidisciplinar, com integrantes de diversos comitês da associação relacionados, realizamos uma série de reuniões, tivemos a diretoria muito próxima às discussões e dando orientações mais estratégicas. A gente tem uma frente de diretoria de distribuição que passou desde a aprovação do projeto, validação de alguns avanços e direcionamentos. Apresentamos e circulamos à minuta nos respectivos comitês, realizamos já dois workshops e hoje é o terceiro workshop e a gente finaliza esse processo para estar iniciando a nossa audiência pública. Dito isso, passo a palavra aqui para a Cláudia. Obrigada. Bom dia. Obrigada. Obrigada, Patrícia. Como a Patrícia comentou, esse novo código visa a unificação e concentração da atividade de distribuição em um único código. eu comento com o meu time lá no Santander que de fato isso está de acordo com o que hoje a gente faz de distribuição. Eu sou responsável por distribuição de varejo no banco e esse mercado mudou e mudou muito rapidamente e o que a gente esperaria é que realmente esse código tivesse uma nova forma de enxergar com cuidado com o investidor que é o que agora a gente consegue chegar aqui. A gente sai de segmento e entra para o negócio de distribuição. Foram mais de 20 reuniões realizadas com grupos multidisciplinares aqui e vale a pena comentar que houve discussões profundas do negócio de varejo do negócio de private do negócio de suitability para que a gente tivesse um código que abrangesse de uma maneira bastante clara e eficiente esse novo modelo de atendimento que a gente tem a clientes. Quando a gente fala em consolidação das atividades de distribuição em único código a gente olha varejo e private agora num código só e existe um anexo que é um anexo que trata da distribuição de fundos pelo gestor. O código ele tem grandes títulos são cinco grandes títulos com 20 capítulos e além desses títulos tem também o anexo que trata lá da distribuição de fundos pelo gestor. O título um que são as disposições gerais no capítulo que trata de definições aqui se tratam os conceitos da atividade de distribuição o que significa isso distribuição trata-se aqui também das definições de produtos e basicamente é isso que é tratado no título um. Título dois objetivo e abrangência do código e aqui a gente trata das regras e a gente estabelece diretrizes para a distribuição. adesão ao código é todas as instituições que aderirem ao código nesse capítulo três a gente tem aqui as regras que tratam que são tratadas nessas diretrizes do capítulo dois. O título dois que será aqui detalhado mais detalhado pelo Roberto ele trata das regras procedimentos e controles internos é um título grande que tem aí dez capítulos. Roberto vai falar especificamente desse título. O título três que trata da atividade de distribuição aqui além das regras gerais é importante comentar aqui que a gente trata dos canais digitais isso é novo é algo que para as instituições a gente via de alguma maneira esse mercado que mudou em pouco tempo a gente pode dizer que em um ano o mercado mudou completamente ele foi 180 graus aqui a gente tenta tratar dos canais digitais e tenta tratar da forma como a gente vai divulgar os produtos de investimento via canais publicidade. o título quatro que trata esse título quatro foi pouco mudado aqui a gente trata dos organismos da Ambima houve poucas mudanças aqui na estrutura de organismos da Ambima título cinco trata das penalidades de quem de quem não fez a melhor prática que é conduzida que é detalhada no código e por fim acho que é o final aqui o anexo um que eu comentei que os distribuidores de fundos os gestores de fundos eles terão esse anexo um para nortear a sua distribuição acho que agora é com o Roberto vamos olhar aqui começa aqui o Roberto título dois o grande título dois obrigado Cláudia bom dia a todos primeiro lugar eu gostaria de parabenizar os colegas que falaram sobre a revisão do código de gestão de recursos e especialmente agradecer ao Wagner que facilitou bastante o trabalho dado que a revisão do código de distribuição ela tem pontos que são bastante similares ao que foi feito que foi tratado no código de gestão de recursos isso é uma sinalização bastante importante que nós como membros da associação damos no sentido de um pensamento único uma harmonização maior entre todas as frentes que nós atuamos aqui eu também vou aproveitar o momento como um dos remanescentes do grupo original que trabalhou na construção do código que está em vigor para distribuição de varejo para reforçar os inúmeros avanços que nós temos com esse código revisado efetivamente a nossa indústria mudou ao longo dos anos houve um avanço muito grande não só do mercado mas também do investidor da maneira como o investidor se relaciona com os agentes de distribuição houve um avanço muito importante também da regulamentação tanto em âmbito local como em âmbito internacional como já foi destacado aqui esse código ele sai do universo da oferta do produto e ele passa a tratar o serviço de distribuição de uma maneira mais ampla também é importante destacar aqui a abrangência desse código a gente está falando efetivamente de varejo e nós estamos falando também do universo dos RPPS o middle e o corporate não está nessa nesse escopo se você me permite acho que fica mais fácil Claudio quebrando um pouco os aspectos de regras procedimentos e controles houve um cuidado muito grande para que esse código ele ficasse bastante mais robusto porém sem criar nenhuma receita de bolo esse código assim como de gestão de recursos ele não tem a pretensão de ensinar a nenhum agente de mercado a fazer distribuição mas as discussões concluíram que se faz como extremamente importante colocar alguns padrões mínimos para os agentes de distribuição isso fortalece o mercado e permite uma maior tranquilidade tanto pelo investidor como pelos órgãos de supervisão quando nós falamos mais detalhadamente dos pilares de regras gerais procedimentos e controles nós temos grandes quatro pontos o primeiro é relacionado a compliance e controles internos nesse item respeitando as características o tamanho de cada uma das casas de distribuição foram estabelecidos pontos mínimos acima de tudo buscando evitar conflito de interesse e reforçar a importância de estruturas independentes de controle administração e distribuição quando a gente fala de segurança e sigilo das informações a gente já começa a olhar um mundo de distribuição ainda mais vinculado a canais eletrônicos hoje a gente não pode desprezar de maneira nenhuma canais como internet como mobile phone nesse processo para que o ambiente de distribuição se torne ainda mais seguro foram estabelecidos normas de acesso regras regras de proteção de dados foram direcionados ou recomendados a realização de testes periódicos e um elemento de altíssima importância que é o treinamento a qualificação dos profissionais que trabalham que tem acesso a esses dados a esses dados também foi incluído um uma visão específica de segurança cibernética hoje o mundo está cada vez mais aberto mais acessível para todos e portanto a Anbima já já tem um documento que fala sobre segurança cibernética já existe uma preocupação dos nossos reguladores com esse item também então nós trouxemos esse ponto para dentro do código evidente que é uma recomendação que a gente faz mas uma boa prática que todos os agentes que discutiram esse código entendem como extremamente relevante e assim como nós vimos no código de gestão de recursos a gente trouxe aqui aspectos de gestão de risco para mitigar riscos específicos da atividade de distribuição fundamental ter claro quem é o responsável por cada etapa do processo ter bastante claro quais são os sistemas os processos as rotinas relacionadas diretamente à distribuição e que no final do dia podem afetar o cliente caso alguma falha ocorra aqui só para comentar no comitê de distribuição de varejo do qual faço parte uma das grandes discussões nossas foi como é que a gente que é responsável por propor soluções de investimentos a um público que antes não acessava investimentos então o cenário hoje propicia isso novos investidores através de uma tecnologia que eu consigo falar com o cliente de uma maneira simples através de internet então que cuidado teremos com esse cliente então não só o cuidado de propor a melhor solução para aquele perfil de cliente mas o cuidado que passa por esses temas aqui tratados pelo Roberto de a gente ter o cuidado da informação propriamente dita de se ter a confiabilidade dessa informação então é o cuidado da solução mais a transparência dessa informação com confiança obrigado Cláudia um outro item que foi bastante discutido e que reflete bastante a mudança de realidade do ambiente de distribuição de investimento é efetivamente os canais que vão ser usados como regras gerais a gente colocou muita atenção no processo de contratação e supervisão dos agentes contratados por nós para distribuir os produtos de investimento e aqui a gente sai de uma visão do código atual de agência somente olhar o agente autônomo mas também a olhar elementos como as fintechs que crescem a cada dia e que passam a ser um elemento extremamente relevante no processo de distribuição Evidente que a gente tem uma supervisão baseada a risco devendo lembrar que um processo formal é fundamental para que a gente tenha a contratação o acompanhamento e a supervisão e um outro elemento importante que a gente destaca para que vocês tenham em perspectiva quando revisarem essa minuta é que nós contratantes é que temos a responsabilidade sobre os contratados ou seja a supervisão ela será sobre nós contratantes portanto é mandatório que nós tenhamos uma visão muito clara identificando riscos desses agentes para que o ambiente de distribuição seja robusto e tenha cada vez mais uma percepção melhor por parte dos nossos clientes a questão de agente autônomo ela permanece tratada no código de distribuição e devemos respeitar naturalmente as regras de contratação observando os limites de atuação dos agentes autônomos nesse ponto de publicidade assim como nós tivemos no código de gestão de recursos nós entendemos que houve um avanço importante também acompanhando a evolução das novas mídias naturalmente o que nós mais prezamos no relacionamento com os nossos clientes é transparência é deixar acima de tudo o cliente com a maior possibilidade e às vezes menos é mais mas a maior possibilidade de tomar uma decisão bem fundamentada e consciente onde naturalmente nós estamos à disposição para auxiliar no processo e respeitando os princípios de transparência de disponibilizar informação e os novos meios de contato com os clientes nós também temos duas abordagens material publicitário e material técnico material publicitário é naturalmente acessar assim como em gestão de recursos o nosso cliente com o nome de produto com uma chamada para a nossa oferta porém se nós entrarmos em algum detalhe sobre rentabilidade a gente deverá no caso dos papéis de renda fixa destacar o emissor e o prazo razão muito simples colocar não só o retorno mas também a possibilidade de avaliar e comparar nas mesmas bases liquidez e risco de emissor também é importante falar que quando tiver o item rentabilidade a gente deve facilitar o direcionamento do cliente para o material técnico o material técnico esse sim ele é o material mais robusto que entra nos detalhes de estratégia público-alvo tributação riscos e antes que alguém pergunte os disclaimers também típicos dos materiais técnicos outra evolução que houve nessa revisão de código que nós apresentamos para todos vocês é a possibilidade de fazer comparações de fazer simulações um cuidado que a gente preza e que nós destacamos e portanto incorporamos nessa revisão de código é que as comparações elas sejam de comparáveis nada de comparar banana com laranja ainda que seja um jargão mas comparar comparáveis produtos da mesma natureza ou tratando de índices comparados com o produto desde que se contenha o mínimo de informação para que os clientes entendam melhor esse universo de simulação aqui quando foi discutido no comitê de distribuição o grande tema foi nós temos uma responsabilidade nós instituições que oferecemos investimentos a esses investidores temos a responsabilidade de crescer esse mercado de uma maneira saudável estamos em um momento que é o momento de é o ponto de inflexão então como fazer isso de uma maneira adequada mostrar o cliente então essa comparação a gente questionou bastante o negócio de comparar mas assim como você ensina alguém então tem os matérias técnicos tem toda a questão da tecnicidade mas como é que eu ensino alguém que desconhece um produto a tomar decisão por um ou por outro produto e aí passa pela comparação e isso que o Roberto se referiu de comparar comparáveis foi bastante discutido então o que é comparável e aí entra na natureza e na categoria do ativo que tem que ser igual tem que ser a mesma natureza e o mesmo risco a gente tem que comparar coisas que se assemelham do ponto de vista de risco porque de novo a responsabilidade das instituições é muito grande é um mercado que hoje é grande no Brasil ele tende a ser maior e tem muitos investidores que desconhecem muitos dos produtos que hoje nós oferecemos ao cliente então aqui eu me lembro que a gente passou algumas algumas horas conversando sobre isso e a gente chegou à conclusão que da forma como ficou nos parece que atende ao que a gente entende de transparência e de novo tornar esse mercado de investimentos no Brasil um mercado forte e robusto com investidores que de fato conheçam aquilo que eles estão contratando entrando em alguns itens de atividade de distribuição e aqui a gente vai finalizar com a incorporação do private bank a esse código naturalmente regras gerais onde nós falamos especificamente da necessidade de se ter um site de uma área específica para tratar de investimentos perdão a importância das regras de conhecer efetivamente o seu cliente colocando aqui um ponto que a gente também no universo de distribuição não deve perder não existe produto errado não existe cliente inadequado existe a oferta correta para a necessidade e para o objetivo específico daquele cliente então é extremamente relevante conhecermos as características conhecermos os objetivos de cada um que senta à nossa frente para discutir investimento dessa maneira a gente também colabora com o processo educacional colabora com uma distribuição bem feita e colabora com o ambiente de maior possibilidade de crescimento da nossa indústria no caso específico de conhecer o seu cliente se tem muito em pensamento aspectos de suitability lembrando que suitability no Brasil por muito tempo foi referido simplesmente ao questionário onde se media o perfil do investidor a revisão desse código ela vai um pouco além da questão de questionário um ponto que o grupo teve muito cuidado em trabalhar em trazer à mesa foi a descrição dos perfis de investidor de maneira resumida nós temos hoje um número mínimo de perfis para ser observado como proposta por cada uma das instituições quem quiser fazer mais à vontade mas o grupo de trabalho entende que tem um número mínimo e cada um deles tem características específicas acima de tudo para ajudar o cliente a entender quem ele é enquanto investidor também houve um movimento buscando classificação de risco de produtos durante muitos anos num processo de amadurecimento natural da nossa indústria a gente não teve um vamos colocar dessa maneira uma régua mínima para definir risco de cada produto isso deixou a indústria de distribuição com algumas assimetrias o que dificultava principalmente a vida do cliente investidor hoje temos uma proposta dentro dessa minuta de uma régua mínima classificando os produtos evidente que é uma proposta é uma orientação caso a instituição tenha uma metodologia diferente ela deve ter isso documentado e disponível para a nossa supervisão houve também uma preocupação da gente tirar a complexidade da classificação de produtos complexos no passado nós tínhamos 11 itens que caracterizavam um produto como complexo e houve uma redução para 4 itens e finalmente e não menos importante houve também a harmonização das categorias de produtos de investimento se nós vamos ter a possibilidade de apresentar comparativos simulações se nós vamos comparar comparáveis então que eles sejam caracterizados dentro da mesma categoria se nós vamos classificar risco de produto nós precisamos de alguma categoria para amarrar então nesses aspectos a gente entende que tem um ciclo bastante consistente de como abordar o nosso cliente de uma maneira transparente que seja de fácil entendimento e que ele não entre em parafuso se ele migrar da instituição A para a instituição B ou se ele tiver relacionamento com duas instituições nos canais digitais buscando novamente aqui um processo de maior robustez de maior tranquilidade a manutenção de procedimentos específicos para geração de senha arquivamento das operações arquivamento de trilhas de auditoria para operações realizadas pelo cliente um exemplo que nós gostamos de colocar na mesa quando se discute esse tema é parece estranho o mesmo cliente logado em duas máquinas ao mesmo tempo evidente que ele pode estar logado numa gerando um token de acesso e na outra realizando a operação mas são pontos que a gente procurou também trazer como diretriz para deixar o processo de distribuição ainda mais robusto e confiável finalmente o código de private bank que vem para o código de distribuição reforçando não é mais um código de distribuição de varejo não é mais um código de distribuição de private é um código de distribuição de produtos de investimento e aqui a gente tem algumas mudanças e algumas evoluções alguns elementos que nós destacamos a linha de corte para o código de private bank ela sai de um para três milhões de reais nós caracterizamos de uma maneira um pouco mais detalhada que o private bank ele é um negócio de distribuição sim na sua origem mas é um negócio de distribuição individualizada onde você tem proposta de portfólio de produtos e serviços que são específicos para aquele cliente a gente também fala de planejamento financeiro como uma característica do negócio de private bank como uma estrutura mínima que caracteriza um private nós temos um estrategista de investimentos nós temos um economista nós temos um responsável por análise de crédito e um responsável por risco de crédito nos produtos recomendados 75% dos gerentes de relacionamento certificados com CFP vale destacar que hoje o universo de private bank já tem um percentual maior de profissionais certificados em CFP então isso é mais do que reflete a realidade do negócio atual uma mudança importante que também entendemos como uma evolução que esse código traz no passado a atividade de private bank ela acabava por exigir a atividade de banking efetivamente o transacional dos clientes e esse código ele tira a obrigatoriedade do private bank ter o bank senhores e senhoras de uma maneira resumida era isso vou passar a palavra para a Cláudia se ela quiser comentar a gente fala muito de user experience em outras indústrias e pouco aqui quando a gente olha esse código da forma como ele está e é uma evolução grande em relação ao que a gente tinha antes quando você coloca private e varejo num código só pensando aqui em distribuição na verdade a gente está pensando no cliente porque o cliente que hoje ele é um cliente de alta renda no varejo e que tem acesso a algumas soluções financeiras de investimentos ele será um cliente de private possivelmente em alguns anos e a experiência dele ela passa a ser uma experiência única porque a gente não está mais olhando o segmento mas a gente está olhando a distribuição e as soluções para esses clientes de uma única maneira então aqui é a evolução não só para canais digitais que a gente começa a falar de uma maneira mais assertiva com o cliente através desses canais mas o fato de realmente a gente como indústria começar a se preocupar com esse nosso cliente com esse novo esse novo investidor ou antigo investidor que migrará de um de um do varejo para o private ou de um segmento para o outro pode passar para o próximo bom obrigada Cláudia obrigada Roberto a gente vai abrir aqui uma sessão de perguntas e respostas antes também vou lembrar aqui um pouquinho o que a gente tem pela frente qual é o nosso cronograma qual é o rito a ser cumprido a gente abre a audiência assim como no código de administração de recursos de terceiros a gente abrirá a audiência na segunda-feira o prazo da audiência será de 60 dias é um prazo mais longo do que o habitual até porque estaremos colocando dois códigos ao mesmo tempo em audiência isso na verdade não é uma coincidência à toa a gente viu isso como um processo importante que ele acontecesse junto quem tiver a oportunidade de analisar os dois códigos verá que vários dispositivos buscam muita confluência e muita sinergia e muita proximidade ou seja tratamentos similares para aquilo que cabe a ideia está publicando o novo código em março março do próximo ano ratificando em assembleia e também a entrada em vigor ou seja a vigência do código se dará e a sugestão inicial é a partir de seis meses da publicação ao longo ao longo dos próximos meses com certeza trabalharemos muito em perguntas e respostas disponibilização de documentos que auxiliem no processo de digerir o novo código e entender como se adaptar a ele esse processo será feito junto à área de supervisão para que também entendam como o processo de supervisão se dará ou seja a gente tem algumas etapas ainda educativas pela frente a ideia da audiência é propiciar um momento em que vocês se debrucem olhem o texto do código verifiquem se a redação é adequada voltem com sugestões para que a gente possa analisar incorporar aquilo que couber para que o processo depois de incorporação das novas regras seja o mais tranquilo possível bom dito isso abro aqui para perguntas e respostas nós temos uma pelo webinar que vem do cristiano Jesus do Banestes o interesse dele acho que é natural para para todos dessa indústria quanto ao comparativo de produtos a permissão para comparar produtos da mesma natureza se estende para produtos de outras instituições sim por essa preocupação que nós tivemos com outros itens desse código categorização classificação de risco definir o que é material publicitário do que é material técnico então a resposta é sim é permitido novamente eu refletindo sobre tudo que foi falado aqui de novo o negócio da comparação é dar ao cliente a transparência que ele precisa ter para decidir comprar um produto ou outro e aqui é uma indústria que é uma indústria com diferentes players então tem grandes instituições bancárias e tem as fintechs que hoje também tem soluções de investimentos para clientes então sim vamos comparar comparáveis e dessa maneira a gente consegue ensinar o nosso cliente a gente ensina o investidor e a gente torna essa indústria mais forte essa é a intenção Obrigado pelo complemento Cláudia chegou uma questão do Carlos Henrique da Planner sobre o processo de certificação Bom dia qual o conceito de gerente de relacionamento para certificação CFP aquele que gerencia uma equipe de relacionamento ou de aqueles que gerenciam o relacionamento contato com o cliente Oi essa é essa é uma pergunta do Private a certificação Oi vai lá Luiz vai Luiz responde que é do Private essa é uma questão voltada para o segmento de Private acho que não teve nenhuma alteração nessa obrigatoriedade dentro do segmento e o ponto o Private Banker ou o gerente de relacionamento do Private que a gente trata no código é aquele que tem um relacionamento com o cliente é aquele que oferece portfólio aquele que se relaciona com o cliente dentro da atividade de Private e lembrando que dentro dos participantes do Private tem também um assessor de investimentos que é quem geralmente recebe sua aplicação e resgate e não necessariamente oferece um portfólio de produtos para o cliente ou recomenda um portfólio de produtos para o cliente esse assessor ele tem que ter no mínimo CPA 20 seria isso temos uma pergunta lá no fundo bom dia é Odete do Banrisul a minha pergunta é no sentido dos produtos complexos está se falando muito que o novo código pensa no cliente e a questão dos comparáveis a preocupação é com relação aos produtos complexos uma vez que hoje a gente já percebe conceitos diferentes entre as instituições de o que é um produto complexo então se o novo código se essa redução dos 11 requisitos para 4 se vai facilitar essa digamos comparação ou que as instituições utilizem o mesmo conceito de o que é o produto complexo obrigada imagina nós que agradecemos o entendimento do grupo de trabalho é que sim facilita a classificação sim facilita o entendimento sim facilitará a nossa conversa com os nossos clientes e efetivamente com esses três pontos com esses três elementos a comparação também se tornará mais fácil Marcelo Junqueira da Prumo Capital aqui de São Paulo pergunta se houve alguma mudança relevante ao que se refere a distribuição pelos gestores é alteração essa que a gente destacaria em relação aos procedimentos atuais eu posso apresentar o começo da resposta e o Luiz se quiser complementar também fica à vontade no entendimento do grupo e o que está refletido nessa minuta o gestor que distribui produtos diretamente para os seus clientes ele deve observar os princípios que estão nesse código ele não precisa ser aderente a esse código mas os princípios devem ser sim observados Luiz você quer complementar com alguma coisa? só só complementando o Roberto na verdade o que acontece também nas discussões que nós tivemos com os gestores que participaram também dessa discussão do código nós chegamos à conclusão que a atividade de distribuição pelo gestor distribuidor seria muito similar à atividade de distribuição normal então consequentemente questões de no your client questões de suitability de PLD isso tudo era abarcado para essa atividade é óbvio que sempre observando o tamanho e a estrutura da instituição se ele distribui um único produto você tem uma estrutura menor então não necessariamente você precisa ter uma regra de uma política vamos dizer assim de treinamento de uma equipe de uma pessoa eu acho que você mostraria que essa pessoa seria qualificada então a gente discutiu isso muito com os gestores e buscamos deixar no texto do código claro que tais regras trazidas pelo código observassem a estrutura de cada um tá bom mais alguma pergunta dos presentes Luiz Patrícia não temos mais nenhuma pergunta então bom então vamos encerrar agradeço a Cláudia e o Roberto que fizeram as exposições agradeço a presença de todos que estão aqui os que estão nos assistindo pela internet alguns avisos finais a apresentação estará disponível essa apresentação a gravação estará disponível assim como os materiais na próxima segunda-feira peço também que se possível respondam uma avaliação que estamos também disponibilizando nos ajuda bastante no processo de realização desse tipo de evento mais uma vez muito obrigada bom dia a todos obrigado Obrigada.